E após a revelação da Vector Glare acontecer e a gente estar aqui esperando o TTS abrir, já tem gente testando e conferindo o que deve ser o novo atacante da próxima temporada. E não, a gente não tá falando da Operação Vector Glare. Mas como que é possível um vazamento desse calibre acontecer? Eu vou te explicar certinho nesse vídeo, então vem comigo que vai valer a pena. Lembrando que não é recomendável assistir esse vídeo caso você não queira tomar spoilers, hein? E após um ótimo fim de semana com uma final de Major com números muito bons pro Seed, e a revelação da nova temporada que conseguiu agradar a maioria dos jogadores, os dataminers estão a todo vapor coletando mais e mais informações da nova atualização liberada. Pra quem não sabe como funciona, sempre que a Ubisoft revela uma nova temporada, ela libera a atualização da temporada no TTS, que é o servidor de teste pra galera do PC testar e encontrar os problemas de operador, mapa, army, etc. E uma semana antes da revelação acontecer, eles liberam uma build especial pros criadores de conteúdo testarem antecipadamente e terem tempo de coletar material pra ser postado assim que a revelação da temporada acontecer. E geralmente esses eventos, eles são bem legais, inclusive. Mas basicamente, sempre que o TTS ele é aberto com um patch de uma nova temporada, como vai ser hoje com a Vector Glare, a Ubisoft sempre faz a burrada de deixar as skins e eventos da temporada já acoplados com o patch do TTS. E por mais que nem eu, nem você tenhamos acesso a esse conteúdo, a galera que tem os programinhas certos, minerando ali a programação, eles conseguem descobrir muita coisa. Como, por exemplo, já foi descoberto que esse será o novo traje dos pacotes Bravo para o Jäger, que esses serão os três kits novos em parceria com a Ikumi Nakamura, ou até mesmo que esses serão os dois pacotes Elite dessa temporada pro Echo e o Castle. Essas foram algumas das novidades que vazou e a gente tá falando só de cosméticos. Já vazou muita skin e vai continuar vazando agora com o TTS abrindo, mas assim, se o TTS abre hoje dia 24, como que já tem imagem desse conteúdo desde a semana passada? Basicamente o que aconteceu foi que um dos dataminers recebeu acesso a uma versão de dev do jogo. Geralmente a build que nós criadores de conteúdo recebemos nesses acessos antecipados são de imprensa, apenas com o conteúdo da nova temporada ali basicão. Só que essa build de dev, ela vai muito além, porque como o nome já diz, é uma build onde os desenvolvedores usam pra criar e testar algumas novidades do jogo. Por enquanto o Grin, que é o novo atacante, vazou, mas já tem informações do mapa de Singapura que foi adiado pra dezembro. Um dos dataminers já afirmam ter acesso a planta do mapa e algumas outras novidades, não só da segunda, mas da terceira temporada. Uma situação parecida aconteceu em 2020 após a Steel Wave ter sido lançada e ter sido vazado o Scout e a Jordan, que logo depois a gente conheceu eles como Zero e Aruni. Então, algum ser bem inteligente de dentro da Ubisoft Montreal ou Barcelona, que são os dois principais estúdios responsáveis pelo SEED, um desses funcionários concedeu acesso a um jogador que consegue vasculhar os arquivos do jogo, acesso a uma versão especial de desenvolvedor. E claro que o óbvio aconteceu e vazou o novo atacante. E senhoras e senhores, aqui está o Grin, o novo atacante da temporada 3 desse ano que deve dar as caras em setembro. O Grin é um atacante 3 de velocidade e 1 de blindagem equipado com a 5.56 da IQ e a escopeta francesa como opções de primária. O Grin é um operador de Singapura que trabalhou como Ranger, que é uma das unidades mais especiais de Singapura focada nesse combate em selva e tals, e por isso esse visual mais florestal com o Grin, que é inclusive associado a Night Heaven, e quando isso acontece, a gente sabe que o Gadget passa um pouquinho da realidade. O Gadget do Grin é o lançador Kalen Hive, que é um lançador parecido com a T5 do Legion capaz de disparar uma espécie de sensor de proximidade, que ao adversário passar por ele, ativa um enxame de bots que entregam a posição do jogador. E isso, novamente, graças a build de Dev, já tem imagem e vídeo do Gadget na prática, é aquela coisa linda de sempre. Como sempre, o Grin está longe de estar finalizado, a própria postura que ele está usando no menu é a mesma da aplicada na Aruni, o seu armamento pode ser alterado a qualquer momento, inclusive não acho que ele vai ser 3 de velocidade, então não é uma novidade já finalizada. Vale lembrar que a gente está falando de uma novidade marcada para chegar em setembro. De primeiro momento, eu achava que o Grin poderia ser um defensor, já que faz bastante sentido você ter um Gadget de trap na defesa, funcionando como uma espécie de jacal, só que na defesa. E até porque no ataque hoje já existem jacal, Lion e Dolcebe nesse posto de revelação de posição. Sem contar que a Oza, quando ela foi vazada no passado, ela foi apresentada para a gente como uma defensora, depois uma atacante, daí voltaram como uma defensora e ela acabou chegando como uma atacante mesmo. Então essa situação do lançador de botes do Grin parece a mesma situação, onde a Ubisoft vai deixar para definir isso nos 45 do segundo tempo. Mas além da gente estar debatendo aqui se ele vai ser defensor ou atacante, é bizarro que a gente já esteja falando da temporada 3 enquanto a gente ainda está na temporada 1. Claro, ela já está acabando, mas consegue entender? No passado a gente falava de novos operadores baseado em linhas de arquivo, insinuando o que o novo Gadget poderia fazer. Hoje a gente fala do novo operador mostrando a aparência, Gadget, armamento e até um pouquinho da sua lore. Que inclusive o Grin deve ser o primeiro a ter essa headgear preta como já existe, por exemplo, no COD também. Mas enfim, consegue perceber o quão bizarro é isso? Eu quero até saber de você, você gosta desse tipo de vazamento revelando novidades como essa bem antes da hora? Ou você é a favor de descobrir só nos 45 do segundo tempo ali na cara do gol? Já comenta aí inclusive se o Grin deve ser um defensor ou um atacante na sua opinião. Lembrando que a Ubisoft acabou de fazer isso de lançar dois operadores do mesmo lado, como com a Thorn e a Azami em sequência. E agora com o Sands e talvez com o Grin. Até porque é bem difícil da gente estar falando de um operador da temporada 4 de dezembro, né? Que inclusive também já existem rumores que o seu apelido possa ser Kreato e ele tenha uma ligação com a unidade K9. De novo, olha que bizarro o nível de informação que a gente tá recebendo em antecipado. Mas relaxa que daqui pra frente a gente vai falando dessas novidades, cada uma no seu tempo. Por enquanto vamos focar na Vector Glare, que amanhã tem um vídeo meio complicado pra postar pra vocês. Mas que vai ser de grande importância, então fica de olho, viu? E Ubisoft, um pedido, por favor, parem de ficar dando acesso a build de dev pra esses caras, mano. Esse daqui tá vazando muito antes da hora, sério, que bizarro. Mas, ó, por enquanto é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça, por favor, de partilhar com seus amigos para me ajudar o feedback positivo, tá certo? E eu me chamo Gabriel Serduqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder contar com a sua presença no próximo vídeo e... Até mais, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho